E aí galerinha, tudo beleza? Vamos agora usar esse rapazinho aqui, ó modo esporte do Gol G6 1.6, hein? Vamos lá, olha ali vamos ligar S deu pra ver ali? S1, né? Então vamos ver o desempenho dele aqui essa retinha aqui, hein? Vamos lá? Vamos ver quanto é que ele vai dar aqui Ah, moleque Ah, moleque Troca as de marcha muito mais rápido Já tá em 120, hein? 130 Não vai dar pra acelerar mais ali, não Chegamos aqui, ó Ah, moleque Bota ele, viu? Show de bola, hein? Modo esporte no Gol G6 1.6 2015 Valeu! É show, papai!